Eu sou fã desse garoto, olha pra cá, e é muito bom. É bom a gente já ter uma sintonia, a gente conhecer quem a gente trabalha. Admiro muito a Isabelle também, muito mesmo, acho uma atriz excelente. Admiro muito a Isabelle. Mas no fim, vai deixar, talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. Sem ter mais mentiras pra me ver, sem amor antigo pra esquecer, sem os teus amigos pra esconder. Pode crer que tudo vai dar certo. Sou pescador, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor, que Tu és o amor da minha vida. Pois não dá pra viver nessa vida, morrendo de amor. Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. E uma abelhinha vai fazer o mel, estrela d'alba vai cruzar no céu. O vento certo vai soprar no mar, pode crer que tudo vai dar certo. Sou pescador, sonhador, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor, que Tu és o amor da minha vida. Pois não dá pra viver nessa vida, morrendo de amor. Sou pescador, sonhador, sonhador, sou pescador, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor, que Tu és o amor da minha vida. Pois não dá pra viver nessa vida, morrendo de amor. Você acredita numa outra vida? Pode crer que tudo vai dar certo.